Música Meu nome é Beatriz, todo mundo me conhece por via. Eu estudei aqui no cursinho comunitário Pimentas dois anos e meio e eu passei em medicina na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhô e Mucuri. Eu me formei em 2010 na Escola Laide, é uma escola pública que inclusive fechou o ensino médio, a minha turma foi a última de tão bom assim que era. E em 2010 eu comecei, eu entrei para um cursinho pré-vestibular, só que lá eles não passavam base de como era o vestibular mesmo, de como estudar. Então eu ia de domingo, assistia a aula e achava que eu estava estudando bastante. E como eu era uma aluna relativamente boa para a escola pública, eu achava que estava abalando, que eu ia chegar no vestibular e gabaritar. Aí eu fui fazer a FUVEST e quebrei a cara. Música Em 2011 meu namorado estudava aqui no cursinho comunitário Pimentas. Aí ele me chamou para vir para cá e eu não queria, porque eu tinha uma visão muito ruim daqui. Entrei em 2012 assim com o pé atrás da orelha, porque eu não queria. Meu namorado quase me obrigou a entrar aqui. Aí entrei em 2012 e fui conhecer no cursinho e me apaixonei por aqui. Aqui no cursinho é diferente dos outros lugares que eu passei, da escola, porque é um ambiente propício para o estudo mesmo. As pessoas estão aqui, estão com isso em mente, todo mundo passa em casa, na rua, com os amigos, a família, pelas mesmas dificuldades. Então aqui tem um apoio muito grande, que um dá para o outro assim. Um está meio triste com umas coisas, chega outra pessoa e fala, não, vamos, continua, eu te ajudo, eu estou aqui. Aqui a gente tem muito essa coisa, esse companheirismo. Eu acho que isso faz todo o diferencial, esse apoio que a gente tem um dos outros. Uma coisa que eu gosto muito aqui no cursinho é, além da formação para o vestibular, a gente tem essa formação cidadã aqui. A gente tem as aulas de cidadania, que na maioria delas são bate-papos. Vem pessoas falar sobre diversos temas, como a doação de sangue, nossa participação política, nossa sociedade em geral, o SUS. E a gente cria um senso... Ai, eu acho que eu estou apertando um botão sem querer. A gente cria um senso... A gente cria um senso crítico aqui diferente. A gente não sai com a mesma cabeça que entrou. Eu acho que isso faz diferença quando a gente... Como a gente vê o mundo agora, como a gente vê a faculdade, a universidade pública em geral. Nossa visão de mundo muda bastante aqui. A gente sai daquele senso comum. A gente estava naquela vidraça, dentro daquele aquário, e a gente extrapola isso. Eu acho que isso faz muita diferença aqui no cursinho também. A minha família, assim, de casa, meus pais, eles nunca reclamaram de eu fazer cursinho, de eu estudar. Eu sentia que eles tinham medo pela minha escolha, de eu me decepcionar, de eu não conseguir. Aí, eu já passei por outros cursos, meu pai falava pra eu ir fazer. Eu passei em veterinária, em pedagogia. Meu pai falava, vai, vai cursar, por que você não quer ir? Porque eu sinto que eles tinham medo de eu me decepcionar. Mas, em questão de estudar, eles sempre me apoiaram em estudar. Isso foi uma coisa que em casa eu tive. Mas, na rua, a gente é diferente. A gente passa pelos amigos da escola, todo mundo construiu, já construiu o que vai fazer daqui pra frente. Trabalhando, já tem filho, família. E as pessoas te julgam muito, sabe? Que você não está fazendo o mesmo que eles. Você, como assim, você está no cursinho? Você vai trabalhar com o quê? Você está lá, você vai... É cursinho pra quê? Pra vestibular. Mas você vai fazer o quê lá? Você vai trabalhar com o quê com isso? E aí as pessoas te chamam pra sair, você não tem dinheiro. Aí elas ficam assim, poxa, mas é dia 5, sabe? Como você não tem dinheiro? Eu acho que o sítio marca bastante, a gente, assim... Tem pessoas que a gente passa o ano inteiro aqui no cursinho e, às vezes, é de outra panelinha e tal, a gente não conversa. E chega no sítio, todo mundo conversa com todo mundo, todo mundo faz bagunça. É um momento de descontração, que todo mundo relaxa, assim, esquece um minuto que está passando por tantos problemas. Eu me inscrevi no SISU pra UFVJM, pro curso de medicina no curso de Teófilo Ottoni. E aí, primeira chamada eu fiquei longe, segunda chamada também. Aí eu tinha aquela esperança, porque na lista de espera só concorre quem colocou o curso como primeira opção. Aí eu fiquei naquela esperança e nada da lista sair, nada da lista sair. E a faculdade, ela tinha um site específico pro SISU. E todo dia eu entrava naquele site umas 10 vezes. Nossa, eu atualizava a página toda hora e nada da lista sair. E me batia um desespero. Chegou o sarau, aí eu comentei com todo mundo, praticamente, né? Mas a pessoa que mais estava me apoiando pra ir pra lá era o Misael, porque ele já estudou lá e tal. E eu falei, nossa, Misael, não saiu a lista ainda, tô muito chateada, não sei o quê. Aí o Wesley mandou um e-mail pra instituição de ensino, lá pra UFVJM. E eles falaram que a lista já tinha saído, mas tinha saído em outra página. Isso já era terça-feira. Aí eu lembro que eu até estava meio triste, achando que eu não tinha chance, quando ele descobriu. Aí ele, não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, não, deixa eu tomar café da manhã primeiro, depois a gente vê isso, não sei o quê. Aí eu fui abrir a lista, eram umas 11 horas da manhã, fui ver a lista. Aí eu tinha sido convocada pra chamada oral, que eles iam fazer. Nisso, todo mundo tem uma lista, todo mundo que estiver lá, eles iam chamando por ordem de classificação e preenchendo as vagas. Eu estava em 16 de 5 vagas, então eu estava relativamente longe, assim. Mas aí eu pensei que eu não ia, comecei a chorar e falei, não, o que eu vou fazer? Estou tão perto, ao mesmo tempo, tão longe, eu não sabia o que fazer. Aí minha mãe, meu namorado, depois meu pai pro telefone, falaram, não, você vai, você vai ver e tal. Isso era terça-feira, eu tinha que estar lá quinta-feira, 8 horas da manhã. Então, eu fui ver os documentos, fui correr, juntar documento, chorando, eu mesmo, o tempo, era... Foi só correria. E eu estava com peso, assim, com medo de nada dar certo, de eu ir lá pra Minas, 17 horas de viagem, gastar o dinheiro todo e não dar certo. Mas eu fui, o Misael arrumou lugar pra ficar, o Renato também tinha arrumado. Aí eu fui lá. Fui na quinta-feira, na terça-feira mesmo. Eu juntei minhas coisas de manhã, quando era duas, eu vi a lista 10, 11 horas. Quando era duas horas da tarde, eu já estava com a bolsa indo pra aldoviária, comprar passagem e ir embora. É importante você acreditar naquilo que você quer e seguir firme, independente do que os outros digam, assim. Sabe, que você não vai conseguir. Às vezes as pessoas olham, assim, com o olhar torto. Eles falam que você vai conseguir, mas já deixando implícito que é uma coisa meio impossível. Mas você tem que acreditar nos seus sonhos. Tem muita gente aqui que apoia, que acredita. Eu acredito em muita gente que está lá na sala de aula, que no fim do ano eu vou comemorar com eles, assim como eles comemoraram comigo. E as próximas turmas. Todo mundo é capaz. É difícil, é. Ainda mais pra gente que mora aqui no Pimentas, na periferia. Saiu da escola pública. É muito difícil, mas dá pra conseguir. A gente não pode desistir, independente do curso que seja. Se a pessoa quer o curso com a menor nota de corte ou com a maior nota de corte. Porque quem quer nota de corte baixa também sofre. Os pais ficam falando que vai passar fome, que não é isso. Vai tentar uma coisa que dê dinheiro, dê futuro. Mas não é. Você tem que tentar, você tem que fazer aquilo que você gosta, que você se identifica. E não pode desistir. Porque não adianta você mudar de área e ficar com o peso na consciência, sabe, eternamente. E eu não queria fazer isso. Eu queria estar hoje fazendo outra coisa. É melhor passar um tempo a mais aqui. Ou ter que se esforçar mais pra ganhar um salário melhor numa profissão que renda menos do que... Do que ficar se lamentando depois, que não tá onde você queria estar. Acho que isso é importante. Eu tô muito assustada de ir pra longe da minha casa, dos meus amigos. Mas eu espero entrar e fazer a diferença. Eu não quero ser uma aluna que entra e só vai nas aulas e tal. Eu quero participar, quero procurar o movimento estudantil de lá. A faculdade lá ainda tá precisando ser desenvolvida muita coisa. A gente olha as experiências que a gente já tem aqui, a universidade e outras pessoas do cursinho. E a universidade lá é nova, ainda tem muito o que desenvolver. E eu quero contribuir muito lá. Assim como a faculdade vai contribuir pra mim, eu quero contribuir com eles. Quero levar mais gente do cursinho pra lá, pra contribuir lá comigo. Quero todas as férias, feriado que puder, estar aqui no cursinho ajudando. Porque eu amo esse lugar, as pessoas que estão aqui, o projeto em si. E eu não quero desistir daqui nunca. Quando eu escolhi medicina, eu queria ser médica legista. Aí no final de 2012, eu descobri que eu tinha tuberculose. Que eu já tinha fazia um tempo, mas que não tinha sido diagnosticada. Meu pulmão direito tava quase perdido assim. E foi quando eu comecei a usar o SUS. Antes eu só tinha contato com o SUS de ir lá, tomar vacina e ir pra casa. E eu vi o quanto... Assim, a gente já ouvia muito falar na rua do quanto o SUS era deficiente e tal, que não prestava. E hoje eu tenho uma visão diferente, depois de ter passado por essa experiência. Então, eu ainda não escolhi a especialização que eu quero fazer. Eu nem comecei a cursar ainda, mas... Eu quero atender, eu quero trabalhar no SUS, quero trabalhar aqui perto de casa. Ajudar a população daqui. Eu sei que tá faltando coisa ainda, mas o SUS tá caminhando. E eu quero fazer parte dessa história. Eu quero ajudar também pessoas que... Não na mesma condição que eu, exatamente. Mas muitas pessoas que... Da periferia, que precisam de médico. E os médicos não querem vir pra cá por ser periferia. Eu quero trabalhar aqui e ajudar as pessoas da região. De outras regiões carentes também. O Rômulo, quando eu entrei aqui, eu tinha uma visão horrível sobre ele. Do que algumas pessoas que eu conhecia que tinham passado por aqui falavam dele. Das vezes que eu tinha vindo aqui em 2011, eu só olhei ele dando bronca, assim, nas pessoas. Eu... Eu era tipo... Nossa, eu detestava o Rômulo. Eu olhava assim... Nossa, que cara chato, insuportável. Eu pensava assim, logo que eu entrei. Mas depois eu fui conhecendo o cursinho e... Eu sou muito grata ao Rômulo. Eu... As pessoas falavam, antigamente, que depois que saiam do cursinho, viravam amigas dele. Quando eu entrei aqui, eu falei... Não, eu nunca vou ser amiga do Rômulo. Sabe? Aquele cara chato. E hoje eu me vejo como amiga dele. Eu gosto muito do Rômulo. Eu vejo que as cobranças que ele faz é pensando no bem de todo mundo. O importante é... Eu acho que ver o lado dele. Ver o quanto ele se doa pelo projeto. O quanto ele tá aqui ajudando. Apoiando. Ele sempre me deu muito apoio. E eu sou muito grata a ele, aos voluntários do cursinho. O quanto a gente vem aqui, dá aula pra gente, inspirar a gente. Passar manteiga no pão pra gente, sabe? As pessoas podiam estar em casa dormindo domingo de manhã. Mas não. Elas vêm pra cá. Os ex-alunos, eles têm as férias deles pra aproveitar a família. Mas eles vêm pra cá pro cursinho, pra... Vêm dar aula, vêm ajudar aqui no prédio. Às vezes vêm só pra conversar, assim. Só pra dar um apoio. Mas isso já é importante. As pessoas estarem presentes aqui na nossa vida. Faz muita diferença. Eu sou muito grata a esse pessoal todo.